Hoje, mergulharemos no mundo de um artista que deixou uma marca profunda, no coração de todos que apreciam o bom sertanejo, alguém que merece ser eternamente lembrado. Vamos entender por que no dia da sua alta hospitalar, e pode acreditar gente. Ele ainda cantou para os enfermeiros, demonstrando o quanto estava melhor, mas infelizmente, nesse dia o que aconteceu, foi o que ninguém esperava. Vamos revelar os detalhes emocionantes e pouco conhecidos, das últimas horas de Antônio Rosa Ribeiro, conhecido por todos como o Falcão da Dupla Felipe e Falcão. Então vem com a gente, eu sou a Jennifer, e o nosso vídeo, já tá começando. Antônio Rosa Ribeiro, ou simplesmente Falcão, um dos grandes nomes do sertanejo sem dúvida. Falcão nasceu no dia 9 de outubro de 1955, na cidade de Morrinhos, em Goiás. Formou uma das duplas mais renomadas e tradicionais da música sertaneja, sendo grandes referências até hoje. Olha, é até difícil dizer, Aurélia, porque nós com quatro LPs gravados, e desses quatro, três discos de ouro, né? O nosso primeiro disco de ouro foi com Que Pena, até eu tive a ousadia de cantar sem o Felipe, e sem violão também, né? Que Pena, ver meus sonhos tão lindos rolar. E depois veio o segundo LP. O segundo LP veio com Hoje Não É Nosso Dia, e também... Hoje Não É Nosso Dia. Isso, Hoje Não É Nosso Dia. O Homem tem que ter Mulher, por isso eu digo e digo com fé que o homem tem que ter mulher, e tem mesmo. Ao longo de 24 anos de carreira, a dupla Felipe e Falcão brindou os fãs com 14 CDs e 2 DVDs inesquecíveis. É imprescindível enfatizar aqui, que o cantor Falcão, foi um dos gigantes no cenário sertanejo. A sua humildade e altruísmo, ao tratar a todos sem qualquer tipo de discriminação, são características marcantes que merecem destaque. Ele era verdadeiramente, um ser humano exemplar, cuja presença iluminava e aquecia os corações de todos ao seu redor. E pra você que gostava da dupla com a sua primeira formação com o nosso Antônio Rosa Ribeiro, comenta pra gente, gostaríamos muito de saber, a opinião de vocês. Antes de seguir seu caminho como músico, Falcão graduou-se em jornalismo e trabalhou em uma filial da Rede Globo em Goiás, apresentando o telejornal local. E também se tornou apresentador de festivais de música, foi nesses eventos que o destino entrelaçou sua vida com a de Felipe, em um encontro mágico e destinado a marcar a história da música sertaneja. Entretanto, a vida nos pregou uma cruel surpresa, na noite de uma sexta-feira, do dia 18 de setembro de 2009. Mas vamos voltar para o dia 3 de setembro, uma quinta-feira, aonde Falcão deu entrada em um hospital em sua cidade natal, Morrinhos, localizada a 125 quilômetros de Goiânia, já com um quadro grave de infecção generalizada e suspeita de erisipela. No dia seguinte, ele foi transferido para a UTI do Hospital São Lucas, aonde passou algumas semanas, e teoricamente tinha se recuperado. Agora vamos saber o que de fato aconteceu com o cantor, que já estava de alta para ir embora. Mas infelizmente isso não aconteceu, e ele veio a falecer aos 53 anos de idade. Confira o relato emocionante do parceiro Felipe sobre isso. Eu acho que você perdeu o seu parceiro, a gente nunca soube direito, por que foi que ele morreu, Falcão? Olha, o Falcão foi uma coisa estúpida, porque o cara era saudável, era um cara muito cheio de saúde, e de repente deu um problema nele, deu uma chamada erisipela na perna. E aquilo vem rolando, ele passava uma pomadinha, melhorava, de repente é que ele deu uma infecção generalizada. E ele, eu acho que descuidou, porque Deus quis assim, eu acredito mais nisso. Deu essa infecção generalizada, ele foi hospitalizado, ficou 15 dias na UTI, quando ele recebeu alta, foi embora para casa, cantando no hospital para os enfermeiros, feliz da vida já, sarei, deu quatro paradas cardíacas nele. Ele aguentou três na quarta, infelizmente. E ele era uma pessoa forte, né? Foi ótimo, um cara cheio de medo, um cara... Foi realmente... Foi um baque para você isso? Foi, foi, foi. O mundo caiu, né? É horrível, né? A gente acha que com a gente nunca acontece, mas olha, aconteceu e eu fiquei sem chão. No sábado, dia 19, Falcão foi sepultado no cemitério São Miguel, em morrinhos, em meio a lágrimas, saudade e um profundo sentimento de perda. Seu legado permanecerá vivo em nossos corações, assim como sua música que continuará a encantar gerações. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos, e vamos deixar aqui na tela final, outro vídeo mostrando como era Falcão de verdade. Agradecemos imensamente a todos vocês, e até a próxima história. Tchau pessoal! Tchau!